Olá, meus amores, sejam bem-vindos novamente e muito bem-vindos, como eu sempre venho dizendo, né? Então, nós vamos lá para a nossa correção do nosso livrinho de literatura, né, pessoal? A gente teve bastante aulas de produção de texto, mas as nossas últimas aulas têm sido relacionadas ao paradidático Menino das Estrelas e até a tarefinha de casa foi no livro de literatura infantil que vocês têm aí em casa, esse livrinho aqui, né? A tia Diana sinalizou lá na agenda para vocês, né? E nós vamos fazer aqui a correção dessas páginas 26 e 27. A tia Diana até... é 26, é 25, 26, 27. A tia Diana deu um errinho aqui, mas tudo bem, vocês aí de casa já sabem, né? Então, vamos lá. Para a nossa página 25, nós vamos responder essas questões voltadas ao paradidático, tá, pessoal? Lembrando que vocês só vão conseguir realizar essas atividades com a leitura do paradidático, assim como o TD também que vocês tiveram, né, realizaram já. Espero que vocês tenham lido o paradidático, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão responder aí qual é o nome do livro, né, o livro que está sendo trabalhado. O menino das estrelas. Gente, esse O é maiúsculo, tá? Qual o nome do autor, nesse caso, que é a autora? Quem é? Nádia Tiago. A tia Diana explicou tudo isso na videoaula, né, essas informações. N maiúsculo, T maiúsculo. Qual é o nome da ilustradora? Nesse caso, é a Michela Curtiz. As ilustrações foram feitas por Michele Curtiz. Pode só colocar o nome dela, tá bom? E o nome da editora? Prazer de ler. P maiúsculo, L maiúsculo. Gente, esse texto que vocês leram, essa história desse menino, ela é uma lenda? Ela é um conto? É uma fábula? Ou é um poema? Gente, ela é um conto, é uma história ficcional, lembra? A tia Diana explicou na videoaula que essa história não aconteceu de verdade. É uma história fictícia. E se é uma história fictícia, é um conto. Pinte alternadamente as letras abaixo. Descubra o nome de um personagem da história. Menino das estrelas. Gente, quem era o personagem principal aí da história? Era o Tato. T maiúsculo, tá? Vamos para a página 26. Vocês vão escrever, gente, as características físicas do Tato. Como é que era o Tato? No livro tem dizendo, no paradidático, ele era um menino simpático, com cabelos e olhos muito pretos e brilhantes. E uma pele bem branquinha. Essas são as características físicas. Física, o físico, o corpo do Tato. Tá bom? Na quarta questão, vocês vão enumerar de acordo com a sequência dos acontecimentos. Como é que foi acontecendo a história? O número 1, o menino chega perguntando para a mãe. Essa carinha dele aí, ó. O número 2, ele vai para a janela. Olha. E depois ele olha para o céu, né? E o número 3, a festa de aniversário. Então, 1 no meio, 2 embaixo, 3 em cima. Tá bom? Tia Diana Fê está explicando de um por um. Pessoal, nós vamos dar uma pausa. Ah não, aqui na página 27, né? De acordo com o texto, vocês vão responder. Assim como todas as crianças, Tato tinha um grande desejo. Gente, qual era esse desejo dele? Ele gostaria de reunir e comemorar o aniversário. Reunia os amigos. Se vocês estiverem inscritos assim, ó. Ele queria comemorar o seu aniversário. Ótimo, tá? Não tem problema. É desse jeito mesmo. O desejo dele era comemorar o seu aniversário. Na letra B. Por que isso não era possível? Vocês lembram, pessoal? Tia Diana leu por que era. Porque os pais guardavam o segredo da data do seu aniversário. Lembram? Todo mundo da cidade, inclusive as pessoas da cidade, né? Mas aí, nos casos, eram os pais. Guardavam o segredo. Sexta questão. Depois de perguntar às pessoas da cidade sobre a data do seu aniversário, Tato perguntou a quem? Vocês lembram com quem que ele sonhou e perguntou? As estrelas. Pintem. Só pintar. Tá bom? Bom, pessoal. Como eu ia dizendo. A gente vai dar uma pausa nesse livro, tá? Nós vamos trabalhar ele em outra aula. Vamos parar aqui na página 27 e vamos para o livro Produção de Texto novamente, tá bom? No livrinho de vocês, Produção de Texto, nós vamos falar hoje sobre o assunto Guia Turístico. Tia Diana, mas é aquele guia que vai conversando e mostrando as coisas? Não. Nós vamos falar sobre o Guia Turístico em forma de panfleto, em forma de trazer informações detalhadas sobre a questão de informações turísticas de um local, tá bom? Então, olha, um guia turístico, um roteiro turístico, ele serve para fornecer ao visitante informações a respeito do local onde se pretende estar ou visitar. Atualmente, é comum encontrar roteiros detalhados em sites de prefeitura. Vocês sabiam, pessoal? Então, se vocês pesquisarem em Prefeitura de Fortaleza, vai aparecer várias informações sobre o turismo na cidade de Fortaleza, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse guia, panfleto, em forma de panfleto, tá bom? Olha, os guias turísticos, eles costumam trazer informações de localização da cidade, às vezes até a população e sobre, gente, os locais de entretenimento, restaurantes, passeios, os locais a serem visitados daquele local, daquela cidade. Então, essas informações, elas estão sempre nesses tipos de guia aqui que eu estou mostrando para vocês. Também trazem, pessoal, informações de telefones, de contato, né? De meios de contato, tá? Olha, ó, tá vendo aí, ó? É, encontrando as informações acerca dos locais recomendados para visita, perceba o que são mostrados da localização, meios de contato, horários de visita e, geralmente, também traz um breve histórico, um resumo histórico do local, pessoal, olha. Por exemplo, é aqui, é aqui nesse, aqui, pronto. Esse bem aqui, que já endoidou aí a visão de vocês, né? Olha, nesse caso, aqui, ó, guia turísticos e serviço formosa, nananá. Aqui, pessoal, traz um resumo, essa folhinha aí, ela traz um resumo de quem é a cidade, tá? De qual é a cidade. E aí, depois, né, nas outras páginas seguintes, eles vão detalhando os locais, os restaurantes, as pousadas, né, os locais de hospedagem, disponibilizam os telefones, muitas informações aí, tá certo? Então, isso é o objetivo de um guia turístico, é trazer essas informações para nós, né, para nós, que desejamos conhecer um local. Então, antes da gente ir àquele local, a gente dá uma lida. Olha, é possível a gente encontrar isso só assim, Tia Diana, impresso? Não, pessoal, hoje a internet disponibiliza. A Tia Diana trouxe aqui uns exemplos, né, olha, exemplos de panfletos, de panfletos, que às vezes a gente encontra, né, às vezes a gente está no local e são distribuídos para nós, mas olha aqui, ó, onde é que a gente encontra? Isso aí é na internet, tá? No site de prefeitura. Olha, roteiro turístico na Baixada Santista, tem tudo o que você precisa aí. Como também a Tia Diana falou no site, olha, a Tia Diana deu uma olhada no site da Prefeitura de Fortaleza e bem aqui, pessoal, olha, bem aqui, ó, onde tem um aviãozinho, tem um nome aqui, ó, turismo. E esse nome, aí quando você clica, ele traz informações sobre os roteiros turísticos de Fortaleza, tá? E, então, a gente encontra muito isso na internet hoje, inclusive, esses papeizinhos aqui, eles são impressos para distribuir, né, às vezes em restaurantes que a gente está, vem uma pessoa que trabalha com isso e nos entrega, às vezes também em sinais ou na beira-mar, quando a gente está passeando, tem um grupo de pessoas que trabalham com isso e apresentam esses panfletos, então, tem também eles impressos, mas a gente encontra muito na internet, tá bom? Então, meus amores, é isso, o Guia Turístico é esse, né, é um panfleto, é um catálogo, é um... Como é que eu quero dizer? Um documento, não, é um catálogo mesmo, onde traz informações de locais que a gente deseja visitar. E essas informações muito importantes, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e consigam aí, através das explicações da Tia Diana, realizar as atividades de casa, tá, meus amores? Forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Super, super beijos!